Olá pessoal, hoje a gente está aqui para fazer a primeira receita do nosso canal que é Pirulito de Bolacha Bom, você vai precisar de Para fazer o recheio Nutella ou doce de leite Palitinhos Bolacha Maria Chocolate preto ou branco Você escolhe E confeitos Bom, primeiro você vai pegar o palito e a bolacha e vai molhar no chocolate e vai deixar descansando Ele fica assim Bom, agora você vai pegar a Nutella O seu recheio que você preferir e vai passar no meio da bolacha No meio, nas pontas, não faz muita força senão pode quebrar a bolacha Passando aqui Vou mostrar aqui para você Passando bem de levezinho Ficaria uma camada e fora Ai meu Deus, já estou com água na boca Vai ficar tão delicioso E a gente passa bem porque senão não vai aparecer o nosso recheio E a gente vai ter que ficar mordendo, mordendo, mordendo até chegar o recheio Como é que ficou a minha Não sei como é que vai ficar de vocês, mas a minha ficou assim Então a gente vai passar mais um pouquinho aqui Já deu aí, vai lá Ah, quase não Aqui, deu Meu também Aqui Daí a gente vai pegar outra bolacha Maria E vai botar por cima E vai botar por cima Uma dica Nunca aperte nos lados Aperte sim aqui no meio E você pode pegar o seu recheio de novo E passar aqui nas bordas Que nem eu expliquei para vocês Senão você vai ficar mordendo, mordendo, mordendo Nunca vai chegar o recheio Então vamos ver Quem não gosta disso? Nós temos uma fita deliciosa Toda a voltinha Toda a voltinha Ai meu Deus Tá ficando tão bom, né? Uhum Coisa boa E o chocolate com Nutella Ficou uma delícia Quem não ia gostar? Não sei Agora eu não sei te responder essa tua pergunta Gente, meu Deus Quando mais lambuzado, melhor É, tá meio lambuzadinho Mas dá, né? Dá pro gasto Dá pro gasto Bom, já fiz também Mas com o dedo também dá pra espalhar Só que tem que lavar as mãos É A gente, no caso, já lavou Fica bem mais fácil pra sair com o peixe Deixa eu mais fácil Bem mais fácil Hum A produção tá olhando com uma cara Ai, que sorte que tem palitinho pra gente segurar Bom, eu vou deixar a minha aqui E vou lavar as minhas Eu também A gente vai lavar as mãos do jabão Bom, gente, a gente já acabou de passar aqui E agora nós vamos molhar no chocolate Posso se quiser a primeira? Pode Vamos colocar aqui Segura aqui pra mim Uhum Vou ter mais pra baixo aqui Assim nós vamos Fazer uma acessade Fica muito bom E gente, pra quem ainda não viu os outros vídeos Por favor, vem Compartilhem Comentem Pede pros seus amigos Pros seus primos Pros seus irmãos Assistirem também Pra toda a sua família E pra todo mundo que você conhece Vou passar aqui nos dois lados Vamos trocar o outro Vou passar no outro Vou colocar aqui Uhum Tá ficando bom Gente Bom, enquanto ela vai passando chocolate Eu vou explicando como é que vai ficar E pra quais ocasiões você pode usar o pirulí As ocasiões que você pode usar Uma festa de aniversário Um passeio Um piquenique E também, gente Esse chocolate, gente É de uma marca É da Nestlé É muito boa É marca E esse chocolate Endurece rapidinho É muito bom Que legal Ó Ó, gente Ficou 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 tão bom Bota aí Isso pra Vou colocar Segurando aqui Que eu vou colocar No meu confeito Vai passando lá Que eu vou explicar O meu paraíso Bom, gente Você fez aqui O seu, né? Espere aí Vou pegar aqui Uma espátula Que eu vou É, vou pegar Uma colher Mesmo aqui O meu Ficou um espelho Bom, aqui Eu coloquei, né? Daí agora eu vou trocar o prato Eu vou pegar o prato do confeito Daí eu vou espalhar aqui No confeito Aqui Ó, tá ficando super Ó Gente, ó Eu vou colocando aqui Daí ele vai grudando Daí quando eu vir Tirar aqui Aqui, gente Já fiz o meu Gente, olha aqui Eu vou deixar o meu Aqui ali Agora vamos Colocar aqui Olha aqui Vou colocar Para lá Gente, agora a gente vai arrumar Nossa bagunça, né? Sempre tem que arrumar Tem que arrumar A mãe Fica Na feira E volta Nós vamos A foto do pirulí que a gente vai postar lá no nosso Instagram A vida das gêmeas Bom, gente A gente vai pegar o pronto Cada um vai dar uma mordida Para experimentar Não, me espera Me espera Me espera Dois Três Um Hum 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 Calma para as cozinheiras Bom, gente Foi isso Espero que vocês tenham gostado E tchau, tchau Até o próximo vídeo Não se esqueçam De se seguir no Instagram E se inscrever no canal Deixar seu comentário E dar um like Tchau